Um caso absurdo envolvendo a justiça brasileira, mais especificamente a justiça do Rio Grande do Sul, uma juíza de primeiro grau, resolveu liberar um sujeito de uma facção criminosa, estava tendo uma operação policial, cumprindo mandados de prisão, e na hora de cumprir o mandado de prisão desse sujeito, ele deu um tiro na cabeça do policial, um tiro na cabeça do policial, e obviamente a polícia pediu para que o sujeito respondesse por homicídio, por tentativa de homicídio, porque deixou aquela pessoa em estado grave e ainda disparou contra outras 5 pessoas, contra outros 5 policiais, e a justiça considerou que não, que não teve tentativa de homicídio, que foi uma mera resistência ao cumprimento de uma decisão judicial. Gente, isso é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Às vezes a justiça é injustiçada, e o que eu quero dizer com isso? Às vezes o juiz só faz cumprir uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Ele não tem culpa nenhuma daquilo ser lei. Quem é o culpado são os parlamentares e o Presidente da República que votaram e que aprovaram aquela lei. Às vezes a gente fica revoltado com decisões judiciais, que na verdade é o cumprimento da lei. E isso, precisamos voltar à nossa revolta contra o Congresso Nacional e o Presidente da República, que aprovaram isso e não contra o juiz que proferiu a decisão que ele está sendo uma mera boca da lei. Ele está reproduzindo aquilo que está no texto da lei. Agora, nesse caso não. Nesse caso, claramente houve tentativa de homicídio. Assim, sem a menor sombra de dúvida, você atirar na cabeça de uma pessoa, essa pessoa não morrer simplesmente por um acaso, um destino, é tentativa de homicídio. Você não atira na cabeça de uma pessoa nem para causar uma lesão leve, nem mesmo para causar uma lesão grave. Você atira na cabeça de uma pessoa para matar. E a Justiça entendeu que era mero crime, não respondeu nem por lesão corporal grave, determinando que ele responda apenas pelo crime de resistência. A gente vai falar sobre esse caso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. E eu te lembrar também que nós estamos em um processo de prévias no Movimento Brasil Livre para decidir quem será o nosso pré-candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024. Eu estou disputando com o nosso deputado estadual, o Guto Zacarias. Já tivemos uma primeira sabatina com a população na Avenida Paulista que deve ser publicada nos próximos dias. Uma parte no meu canal, outra parte no canal do Guto. E teremos também um debate direto entre mim e o Guto. Se você é um dos 12 mil assinantes do clube ou integrantes da Academia MBL, eu peço que você me escolha. Bote aí no meu nome nas prévias do Movimento Brasil Livre para representar o movimento nessa pré-campanha, nessa pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Bom, vamos lá. O caso aconteceu na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Foi uma juíza de primeira instância em que basicamente a polícia levou o sujeito porque ele tentou matar uma policial. Aí a justiça entendeu que não, que era um crime de resistência. Que na verdade não dá para afirmar que houve, que tinha dolo. Ou seja, o que é dolo? É a intenção de atingir aquela finalidade. O crime de matar alguém, né? Se eu tento matar alguém, se eu tenho a intenção, né? Porque a intenção, ela é fundamental no direito penal. A maior parte dos crimes só existem na modalidade dolosa. Ou seja, quando você tem a intenção de cometer aquele crime. Não existe na modalidade culposa. Quando você atinge aquele resultado sem querer. Quando, por exemplo, você mata uma pessoa sem querer porque, por exemplo, você atropelou uma pessoa porque você avançou no sinal vermelho. Aí teve culpa. Você foi negligente e vai responder por esse homicídio. Mas a maior parte dos crimes você precisa de dolo. E a justiça entendeu, a juíza entendeu, que não houve dolo nesse caso, que não tem como afirmar que houve dolo. Por quê? A defesa desse criminoso argumentou que ele estava sendo ameaçado por uma facção criminosa rival. Ou seja, ele é um membro de facção criminosa. Ele assume que é membro de facção criminosa. A operação policial foi feita com um mandado de prisão contra ele porque ele é de uma facção criminosa e comete tráfico de drogas comandado por um sujeito, por um líder que está no presídio. que é outro problema estrutural e absurdo do Brasil. Os presídios não são governados ali pelo Estado. Eles não estão sob a tutela do governo. Os presídios estão sob a tutela do crime organizado. Hoje, os presídios têm gestão privada. Mas não de uma empresa que ganhou uma licitação para administrar aquele presídio. A gestão privada é do crime organizado. E os criminosos comandam um crime de dentro dos presídios. Pois muito bem, esse sujeito de uma facção criminosa liderada por um sujeito que já está preso, ele argumentou que ele tinha recebido ameaças de uma facção rival e que ele imaginou, quando ouviu os policiais batendo a sua porta, ele imaginou que eram os seus inimigos e, por isso, atirou contra eles no que ele argumentou que seria uma legítima defesa. Ou uma legítima defesa putativa. O que é uma legítima defesa putativa? É quando você acha que está agindo em legítima defesa, mas não está, porque não tem ninguém, de fato, te agredindo. Mas parece muito que tem alguém te agredindo. Parece muito que você está na iminência de sofrer uma agressão e aí você age em legítima defesa putativa, que é quando você tem essa conduta e aí você não vai responder por nenhum crime na justiça, porque a legítima defesa é um estudante de culpabilidade. Você não pode ser culpado por se defender, mesmo quando você se defende de uma ameaça que, na prática, não é uma ameaça, mas que parecia muito ser uma ameaça para você. Então ele argumentou isso, mas o fato é o seguinte, gente. Essa defesa, primeiro, é muito frágil. É muito frágil, mesmo que os policiais não tivessem anunciado a sua presença, não tivessem gritar. Os policiais têm a gravação deles gritando, avisando que era a polícia. Não tem como ele dizer que não sabia que era a polícia. Ele ouviu gritos dos policiais falando olha a polícia que está aqui, abre aí a porta que a polícia está aqui. A gente deu um mandado. Mas mesmo que ele tivesse isso, essa é uma defesa muito fraca. Vamos supor que fosse, qualquer outra pessoa, vamos supor, sei lá, que fosse um vendedor de bolo, que estava lá batendo na porta dele. Ele ia argumentar que está sendo ameaçado por uma facção criminosa adversária da dele, ia atirar naquele sujeito, então ele ia estar agindo na cabeça daquele sujeito, então ele ia estar agindo em legítima defesa porque pensou que aquele sujeito era de uma facção criminosa. Óbvio que não. Óbvio que isso não se sustenta. É pior porque, nesse caso, você ainda teve um anúncio para saber que eram policiais. E ele atira na cabeça dessa pessoa, para vocês terem uma ideia. Quando você comete um crime doloso contra a vida, um homicídio, um aborto, você responde no júri popular. A única hipótese, diferente dos Estados Unidos, que você tem júri para várias coisas, no Brasil você tem júri popular para crime doloso contra a vida. Mas, antes disso, a denúncia passa por uma análise de um juiz que vai dizer se aquilo é uma hipótese de crime. Ele não vai absolver nem condenar. Ele vai analisar se tem elementos que demonstrem que aquilo pode ser um crime doloso contra a vida para, então, ser, aí sim, julgado pelo júri popular. Então, a juíza não mandou isso para a júri popular, em que o sujeito poderia ser absolvido, inclusive, se o júri entendesse assim. Mas ela sequer mandou para a júri popular. Ela disse, olha, não é possível que isso aqui seja considerado um crime doloso contra a vida. Isso é um mero crime de resistência. Gente, resistência... Eu vou dar um exemplo para mostrar o quanto é absurdo esse cara responder por resistência. Esse cara deu um tiro na cabeça de um policial. Se eu, por exemplo, eu recebo uma decisão... Puta, eu publiquei uma coisa sobre alguém, sobre um adversário político. Aí, descobrem que aquilo ali era mentira. A justiça vai lá e... Eu sou processado. A justiça vai lá e manda eu tirar aquilo do ar. Eu não tiro aquilo do ar. Vou responder por resistência. Vou responder por exatamente o mesmo crime do sujeito que deu um tiro na cabeça de um policial. O homicídio, o homicídio na hipótese básica, simples, ele tem uma pena de 6 a 20 anos de cadeia. O crime de resistência, que é o artigo 329 do Código Penal, ele tem uma pena de 2 meses a 2 anos de detenção. 2 meses a 2 anos, meu amigo, ninguém vai preso. Salvo se for reincidente, né, se realmente tiver circunstâncias que demonstrem que aquele cara já comete, né, é um criminoso habitual e etc, profissional, né, que tem aquilo como meio de vida, ninguém vai preso, né, num crime de 2 meses a 2 anos de detenção. Mesmo na pior das hipóteses, se ele for condenado a 2 anos, ele não vai cumprir nada. Porque quando, em regra, quando você tem uma pena até 2 anos, às vezes até 4 anos, você tem algum benefício, ou benefício processual, ou converter a prisão por uma pena restritiva de direitos, né, fazer trabalho comunitário, assistir aula de não sei o que, dar cesta básica. Então, assim, esse cara, se for seguido, porque o Ministério Público recorreu para a 2ª instância, mas se a 2ª instância confirmar a decisão da 1ª instância, esse sujeito aí vai, na pior das hipóteses, ficar só e fazer um trabalhinho comunitário, depois de dar um tiro na cabeça do policial. Eu não sou o promotor que está atuando ali nesse caso, mas se eu fosse o promotor, eu, sem dúvida nenhuma, ia acionar o Conselho Nacional de Justiça contra essa juíza, que claramente está tomando uma decisão ilegal, que claramente está tomando uma decisão que não se sustenta. Enfim, só para mostrar um pouco para vocês que nós precisamos de gente boa, de gente legalista, né, dentro do Judiciário do Ministério Público. Nós precisamos de mais gente como a gente, não só na política, porque às vezes o pessoal fala, pô, sair da política, sair da política, sair da política, a gente precisa de gente também no Ministério Público, no Judiciário, em outros cargos de Estado, e a gente precisa de gente do nosso lado testando concurso público para fazer com que a lei seja cumprida, esse tipo de absurdo não aconteça, né? Nós precisamos ocupar essas posições de poder. É por isso que é tão fundamental o trabalho que a gente faz, por exemplo, na Academia MBL, para formar pessoas para elas serem o que elas quiserem, jornalistas, a gente precisa de jornalistas que estão do nosso lado, políticos, coordenadores de movimento, né, líderes sociais, juízes, promotores, policiais, né, nós precisamos de pessoas alinhadas com o nosso pensamento, em todas as instituições públicas e privadas, para a gente não viver sob a tutela desse tipo de decisão. É isso, meus amigos. Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho